Olá meus amores, olá minhas amoras, olá todo mundo, tá tudo bem com vocês meus amores? Comigo Tá tudo ó temor, gente, hoje eu vim aqui trazer 4 dicas de como fazer um cílios de boneca assim perfeito Aqui no canal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que aqui no canal já tem um vídeo de como deixar os seus cílios igual os cílios de boneca, sabe gente? Super mega ultra enormes, então vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver esse vídeo, vai lá, gente, por favor, tá bom? Vamos lá, hoje eu quero dar 4 dicas de como passar máscara de cílios Hoje eu quero mostrar pra vocês 4 erros que nós cometemos quando passamos máscara de cílios Gente, são cada coisa boba assim, mas que no final faz toda a diferença, então, se você está curiosa, vem comigo Bom, meus amores, vamos lá. A primeira dica que eu tenho pra vocês é a seguinte, o que que acontece? Nós temos mania de quando vamos passar a máscara de cílios, passar nos cílios superiores primeiro, antes de passar nos cílios inferiores Mas o que que acontece? Se nós passamos cílios, a máscara de cílios nos cílios de cima, nos cílios superiores primeiro do que nos inferiores O que que acontece? A tendência é quando terminamos de passar, que a gente vai fazer assim, ó Pra passar na parte de baixo, esses cílios aqui, ó Eles encostam aqui em cima E acabam... Ai, eu já até borrei minha mão E acabam borrando aqui em cima Então esses são um dos erros que a gente mais comete Tipo, eu já cometi muito esse erro na vida Já fiz muito e até alguns vídeos aqui que eu fiz pra vocês Eu fiz dessa forma E, gente, não é o certo Porque, tipo, se a máscara ainda estiver molhada Ela vai borrar isso tudo aqui com toda certeza A primeira coisa que nós devemos fazer é passar a máscara de cílios nos cílios inferiores Pra depois passar nos superiores Que a gente não vai precisar olhar pra baixo assim E os cílios não vão encostar aqui em cima Certo, meus amores? Faz essa dica que vai dar super certo A segunda dica é a seguinte Tem gente que tem... Não são todas as pessoas Mas tem gente que tem mania Tipo, depois que passou a máscara de cílios Passar o Curvex em cima da máscara de cílios Gente, por favor, não façam isso Se vocês têm valor pelos cabelinhos que vocês têm nos cílios Quebra os cílios todos Enfraquece os cílios Curvex é pra ser passado antes de passar a máscara de cílios, gente Por favor, façam isso Passam o Curvex antes de passar a máscara de cílios E depois vocês passam a máscara de cílios Nunca cometam o erro de colocar, passar o Curvex Tipo, em cima da máscara de cílios onde vocês já passaram Pra deixar os cílios mais curvados Gente, deixa os cílios mais curvados sim Mas vai enfraquecer todos os seus cílios Porque os seus cílios já estão com produto Então vão quebrar Vão começar a cair pelinho E nós não queremos isso, né? Porque isso não é legal A terceira dica que eu quero dar pra vocês O terceiro erro que a gente comete É passar a máscara de cílios De um lado só dos cílios Vamos supor, a gente só passa aqui, ó A gente passa desse lado assim E passa embaixo Só que a máscara de cílios a gente tem que passar aqui por dentro também, ó Por dentro aqui Claro que eu tô me cagando tudo, né? Nós temos que passar aqui e aqui Por quê? O que que acontece? Gente, não é legal Porque quando você vai passar aqui E você já tem passado o Curvex Ele vai tirar a curva todinha dos cílios Nós temos que passar dos dois lados Daqui e aqui Então não esqueça essa dica que na hora dos seus cílios ficarem enormes e curvados Começa a passar os cílios aqui embaixo E do outro lado Que aí vocês vão verem Aí vocês verão Como que vai dar super certo, sabe? Usa cílios curvados e longos E o quarto erro que nós cometemos é o seguinte Vamos supor Você borrou aqui De máscara de cílios Na hora você vai lá, pega o cotonete e tenta limpar Gente, não criamos pânico Se você borrou Espera, gente Termina Depois que você fizer todos os cílios Vocês vão lá Passa o cotonete assim Que na hora Vocês vão conseguir tirar Se vocês tentarem tirar com ele molhado Vai cagar tudo Não vai ficar legal Então, meus amores Espera A máscara de cílios secar Termina de passar tudo Faz tudo com muita calma Quando você terminar Você pega o cotonete limpinho Vai lá e passa assim, olha Que ele vai sair assim Tipo, inteirinho Vai tipo que esfarelar Porque os cílios não foram feitos para ficar aqui Ele foi feito para grudar nos felinhos Na pele ele sai super rápido Mas quando está seco Então, começa a fazer isso Que você vai ver que não vai ficar tudo cagado E vai dar super certo Bom, meus amores As quatro diquinhas que eu quis dar São essas São quatro erros bobos Que nós cometemos E que, assim Eu também cometia E às vezes eu até cometo também E que eu nem fazia ideia Que fazia toda a diferença no final Então, segue essas quatro diquinhas, meus amores Porque vocês vão ficar assim Depois vocês colocam aqui nos comentários Se vocês gostaram Vocês vão falar assim Caraca, é verdade mesmo Gente, depois que eu comecei A seguir essas quatro regras Sabe, tipo Meus cílios ficaram assim enormes E deu super certo Então, meus amores Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar seu joinha Não esqueçam de se inscrever no canal Gente E todas as Ai, meu Deus E todos os links das minhas redes sociais Estão aqui embaixo Não esqueçam De irem lá Curtirem, sabe As redes sociais Se vocês ficarem mais pertinhos Assim de mim Gente Eu tô com uma hashtag De 3 anos inscritos no meu canal E eu preciso da sua ajuda Meus amores Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra vocês saberem De todos os dias Que eu vou postar Todos os dias Tem vídeo segunda Terça e quinta E eu acho que vocês vão gostar muito Tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau